Não, não me interessa Se estou nessa idade O seu desprezo para mim foi a licença Que só em pedras transformou o meu coração Graças, graças a Deus Estou vivendo bem melhor E o meu sucesso pouco a pouco vai crescendo Porém bem tarde posso achar a minha ausência Muito feliz, longe de ti estou vivendo Não, não me interessa Mais viver perto de ti Já, já não me importa Se estou nessa idade O seu desprezo para mim foi a licença Que só em pedra Que só em pedras transformou o meu coração Graças, graças a Deus Estou vivendo bem melhor Estou vivendo bem melhor Muito feliz, longe de ti Estou vivendo Muito feliz, longe de ti Estou vivendo E aれる O amor Que só que eu nãoฉföro Que só em pedra E a Mercedes Que só em pedra Té que eu nasceu Obrigado.